Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo responde, dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem meninas e meninos? Bem, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo, se vocês puderem me apoiar, eu agradeceria muito, tá bem meninas e meninos? Gente, vou trazer para vocês agora uma notícia que não é muito boa, é uma notícia bem triste, a primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, infelizmente ficou doente. Depois de mais de uma semana que o Bolsonaro se recuperou do corona, a primeira-dama fica doente. Gente, e ontem ela teve reunião com gente importante, abraçou todo mundo, né? Ela teve com a Damares, aquela ministra da Goiabeira, ai gente, e essa doença só está se espalhando, né? Eu espero que ela se recupere, eu vou falar para vocês agora, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que foi feito pelo mestre José, o tarólogo, sim, é um dos maiores tarólogos do Brasil, né? O místico da Bahia, que veio trazer essa notícia, mas também veio falar sobre o futuro, o que vai acontecer com a Michele. Ela vai se recuperar? Ela vai ficar muito grave? Vai ficar doente? Vai ficar muito tempo em isolamento? Será que ela vai usar a cloroquina? Será que é mais uma propaganda para a cloroquina? Mesmo sabendo nós, né gente, que o mundo inteiro já divulgou que a cloroquina não serve para nada? Bem, vocês vão ficar sabendo agora então, nos comentários e nas previsões do mestre José. Vou aproveitar, vou deixar o link do canal dele aí de baixo, se vocês precisarem falar com ele, se consultarem, todas as informações estão lá no canal dele, tá bem? O link está aí de baixo. Deus queira que ela se recupere logo, né? Que não aconteça nada de ruim. Nós sabemos que a situação da avó dela ainda continua crítica, né gente? Mas que Deus tenha misericórdia da vida dela. E que se realmente, né, ela pegou essa doença, que Deus tenha misericórdia e dê uma recuperação boa para ela, né? Porque ela não sofra muito com isso. Mas olha isso, gente, o que o mestre José disse. Michele Bolsonaro testa positivo o coronavírus. Não é novidade para ninguém, não é novidade para ninguém, uma vista, o seu esposo, o então presidente Jair Messias Bolsonaro, acaba de se recuperar, segundo ele, acaba de se recuperar do coronavírus. Como nós havíamos previsto, Bolsonaro não iria morrer em coronavírus. E a grande pergunta é, se o Bolsonaro pegou a Covid-19, né? E por que a Michele não havia pegado, sendo a esposa? Então agora chega a notícia, não é novidade. Vamos ver aqui no tarô o que vai acontecer também com a Michele Bolsonaro. Já que não é novidade para ninguém. Pegou o esposo ou a esposa, o outro parceiro vai pegar, vai contrair a doença. Então não é novidade para vocês, não é novidade para ninguém ela ter pegado. Aliás, opositores do Bolsonaro, né? Os opositores questionavam isso. Por que que o bolso pegou a esposa? Não, os filhos não. Não estamos aqui desejando o mal, o mal para ela. Diferentemente do presidente, não vamos dizer, e daí se morrer, é mais uma pessoa. Todo mundo morrerá um dia. Pelo contrário, é uma vida. É uma vida, né? E é bom lembrar que quem governa é o esposo dela, não é ela. Vamos ver aqui no tarô, ao vivo aqui com vocês, tá? Ao vivo aqui, vamos ver aqui no tarô o que vai acontecer com a primeira dama, Michele Bolsonaro. Se ela vai se recuperar, se será mais uma garota propaganda da hidroxicloroquina, né? E como todo mundo está suspeitando, o mundo inteiro, a ciência toda, a ciência toda, diz que não há eficácia da cloroquina. Mas tem um ex-jornalista aí, e olha que o cara tinha um prestígio imenso, que hoje ele propaga, né? Ele diz que a prova que a cloroquina funciona é Jair Bolsonaro. É essa saber quem está levando o dinheiro. Se esse cidadão, ou se Jair Bolsonaro, e se toda a comunidade científica está errada, e só Jair Bolsonaro está com a razão. Vamos ver aqui agora, vamos ver aqui, sem delongas nenhum, em seis tarô, o que vai acontecer com Michele Bolsonaro. Primeiro tarô, o casal, segundo tarô, o embaraço, terceiro tarô também, complicações, quarto tarô, amarração, quadro dela. É diferente do Bolsonaro, pode vir sensibilizar, sensibilizar é o Brasil, mas no quinto tarô ela está sorrindo. Ela está sorrindo, então ela sairá dessa daí curada, tá gente? Aqui a gente vê a presença da cobra, mas ela informa sem ação. Então a Michele vai sair curada desses sintomas aí, dessa Covid-19. Ela não vai entrar em óbito, tá? Mesmo porque eu acredito que a hidroxicloroquina é só a propaganda. Nós sabemos que ela, como primeira dama, tem à disposição dela os melhores médicos, os melhores hospitais, os melhores planos de saúde. Ok? Deixe aí o comentário de vocês. Ah, sexta-feira, sexta-feira, dia 31, às 11h30 da noite, às 11h30, ou seja, às 23h, temos uma live poderosa. Bem, deixa aí nos comentários, eu quero ver o que vocês pensam sobre isso tudo. Se querem deixar boa recuperação para a Michele, escreva aí debaixo. Enfim, escreva o que vocês quiserem aí, que eu sempre respondo e também dou coraçãozinho para todo mundo. Já já tem mais um vídeo com o Carlinhos Vidente, acabou de sair outra bomba.